A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa recebeu audiência pública para discutir a proposta de um novo contrato encaminhado pela Sanepar à Prefeitura. A minuta do contrato prevê um acerto com o município por 30 anos e investimento estimado em 1,5 bilhão de reais. Foi apresentada pela Sanepar os pontos específicos do contrato, contemplando, além das obras na rede, a antecipação de 20 milhões de reais para o Fundo Municipal de Saneamento Básico, construção de um centro de educação ambiental e o subsídio da tarifa social pelo período somado em 105 milhões. Esse novo contrato é uma adequação à legislação vigente. O contrato que está em exercício hoje, que tem prazo até 2026, ele não está coberto pela legislação hoje que é mais específica sobre o saneamento. Então a Sanepar está propondo ao município essa adequação de um novo contrato com prazo de 30 anos para manter o abastecimento com água no município em 100% e elevar a cobertura de esgoto a 95%, que são metas desse contrato. O contrato atual é válido até 2026, mas o novo possibilitaria novos investimentos e deve contemplar o atendimento de saneamento básico em 100% da cidade, a distribuição de água e 95% do tratamento de esgoto. Não se trata de uma renovação do atual contrato. O contrato existe entre Prefeitura e Sanepar, é um contrato de concessão. Essa é uma proposta de um novo contrato de programa com metas e objetivos específicos, onde envolve uma antecipação de receita, um valor maior por mês que o município vai receber e uma possibilidade de pagar a dívida histórica que o município tem com a Sanepar desde janeiro de 2008, que tivemos uma sentença há dois meses atrás favorável ao município de Ponta Grossa, onde reconheceu que de fato a Sanepar não aplicava a bonificação de 50% nas faturas dos prédios públicos. Segundo a gerência da companhia em Ponta Grossa, o valor de investimento colocado em contrato em mais de um bilhão é uma projeção. A Sanepar precisa cumprir as metas estabelecidas. Os valores são estimativos de custo de obras a custos reais. A nossa condição é atender as metas estabelecidas pelo plano municipal, que agora serão transferidas ao contrato de programa e a Sanepar vai cumprir esse contrato de programa. A Sanepar vai cumprir o tornamento para a dívida histórica.